Alá! Achei! É um bermuda! É um bermuda! É isso! Vem nessa, a festa é nossa Já tô nessa intenção No clima que ferve, que arde e me faz balançar Só você na sedução Olhando, mexendo no embalo pra me dominar Vai rebolando, olhando pra mim Até o chão eu gosto sim Vem que eu te quero e me penso no fim Nem penso no fim Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Se você quiser eu não te largo Daqui eu não te solto Eu camo, vem mexendo pra mim Se você quiser eu não te largo Daqui eu não te solto Eu camo, vem mexendo pra mim Vai rebolando, olhando pra mim Até o chão eu gosto sim Vem que eu te quero e nem penso no fim Nem penso no fim Pra mexer, pra dançar Vem nessa, vem nessa, a festa é nossa Vem nessa, a festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Pra quem eu não te solto Pra quem eu não te solto Vem nessa, a festa é nossa Vem nessa, a festa é nossa Vem nessa, a festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa festa é nossa Pra mexer, pra dançar A festa é nossa Quero água, quero praia Uma piscina traz amigas Vai deixar a pele brunzinha roxoada Tô molhada com a marquinha do biquíni Vou arrasar na balada Tá calor, tá quente Tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Na balada, essa gata Pega fogo rebolando até o melhor DJ Para abre a pista Ela quer dançar Rebolando, sobe e desce Mexendo até cansar Hoje eu quero brilhar Eu quero ser notícia Hoje o chão sou eu Hoje eu mato na pista Ela me deixa sem raça Ela me deixa sem raça Ela é pura explosão Nesse clima envolvente Essa mina é chapa quente Tá calor, tá quente Tá calor, tá quente Tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Quero água, quero praia Uma piscina traz amigas Hoje eu vou deixar a pele brilhar Eu tô suada Eu sou muito ligada Com a marquinha do pequeno Eu vou arrasar na balada Tá calor, tá quente Tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente Tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Na balada, essa gata Pega fogo rebolando até o melhor DJ Para abrir a pista Ela quer dançar Rebolando sobe e desce mexendo até cansar Hoje eu quero brilhar Eu quero ser notícia Hoje o chão sou eu